Convido você a orarmos o Salmo de número 92, hino de gratidão, Salmo Cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com o instrumento de dez cordas ao som da lira e ao som e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as Tuas obras, os Teus pensamentos que profundos. O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Que assim façamos nós, em nome de Jesus. Oremos? Ó Deus, que o nosso coração, que o nosso coração, ó Pai, se encha de gratidão, para render louvores, cantar louvores a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, obrigado por este salmo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ainda que seja na velhice, o justo florescerá e dará frutos para a Tua glória. Abençoa, Pai, o Teu povo em toda a face da terra. Abençoa, Deus, nossas famílias, que sejamos, ó Deus, bênção para as outras famílias da terra. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Dá-nos coração humilde na Tua presença. E o desejo de buscar o Senhor, o Teu reino, a Tua vontade, em primeiro lugar, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Palavras e Obras.